Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Jogos de quarta-feira, dia 23. Vou passar aqui rapidamente para vocês. Teremos aí início às 7 horas da manhã, partida entre Marrocos e Croácia pelo grupo F. Depois, às 10 horas da manhã, uma estreia campeã mundial, tetracampeã mundial, a Alemanha. A Alemanha vai estar enfrentando o Japão pelo grupo E. Depois, às 13 horas, uma hora da tarde, quem estará estreando é a Espanha, também campeã mundial, enfrentando a Costa Rica pelo grupo E, 13 horas, uma hora da tarde. E finalizando as quatro partidas, teremos aí uma seleção que é bom a gente estar acompanhando. Foi quem eliminou o Brasil na Copa passada, a Bélgica pelo grupo F, enfrentando o Canadá. O Canadá e Bélgica, então, às 16 horas. Então, 7 horas da manhã, 10, uma hora da tarde e também aí 16 horas, horário das partidas, então, de quarta-feira, tá? Alemanha e Espanha, Bélgica estarão em campo. E a Croácia, que também foi a vice-campeã de 2018, perdendo aí para a França. Então, é isso. Valeu, galera. Não esquece de deixar o like. Até a próxima! Tchau, tchau!